Oi malta, mais um episódio de League Star Wars, a saga completa, no último episódio... Aliás, eu não devia dizer episódios, que era para não confundir, mas no último capítulo, acabámos o episódio 3, então... Acabámos o episódio 3, a vingança do Sith, desbloqueou agora aqui o episódio 4, uma nova esperança... Temos já aqui o primeiro episódio, o primeiro capítulo, que se chama Planos Secretos... Outra história, vamos lá investigar... Outra história, vamos lá! 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 Outra história! Outra história! Forra! Uns isso já conversے�이 bastante v Paul a falar ск Mas é só para moedas. Vais para o outro lado e vou para aqui. O que é isso? Vamos aqui em qualquer coisinha. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Copa FIRE OPTIMILL EMAIL P alors que le Vos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Espero que tenham gostado e nos vemos no próximo episódio Cortem-se!